Eu vou te mostrar como conseguir esse mini avatar e vários outros itens bônus totalmente de graça no Roblox agora mesmo! Então já deixa o like! Primeiramente, vamos estar pesquisando por esse minigame! Vamos estar entrando nesse daqui! Primeiramente, vamos estar caminhando na direção daquela setinha! Vamos estar interagindo com esse personagem! Aí basicamente minha tropa, agora vamos estar caminhando em direção a quadra! Vamos estar selecionando o nosso modo, que no caso eu recomendo vocês escolherem como solteiro! Começa uma partida pra gente jogar contra um bot, que basicamente é um robozinho! Pensando a partida, a gente acaba conseguindo uma pontuação! Quando clicamos no canto direito da tela nesse botãozinho verde, a gente pode disputar várias outras partidas e consequentemente ganhar muitos pontos! Jogando por no tempo em outra conta minha, eu consegui esse total de pontos e basicamente quando se aproximamos do item... Aparece essa tela e vamos estar clicando nesse botãozinho de zero Robux! E tem resgatado com sucesso! E aqui está o item no nosso catálogo da Roblox! Mas não sai do vídeo porque a melhor parte de todas ainda está por vir! E vamos estar entrando nesse daqui! Pegando aqui o jogo, vocês podem ver toda essa temática de Fórmula 1, mas basicamente vamos estar caminhando naquela direção! Vamos estar chegando perto desses dois itens e clicar por... E quando chegamos próximo desse item... E esses foram os quatro GCs que a gente acabou conseguindo totalmente de graça! Vamos estar entrando nesse evento da Puma! Carregando basicamente, vocês vão estar interagindo com esse personagem! Aí vamos só estar clicando nesse botãozinho de próximo! Aí a gente abre esse baú da Puma e automaticamente a gente consegue esse item grátis muito estiloso! E aqui está o boné da Puma que a gente acaba ganhando no catálogo da Roblox! Mas calma que agora eu vou estar te mostrando uma das melhores partes do vídeo! Que eu vou te ensinar como conseguir esse mini avatar totalmente de graça! Antes disso, eu quero mandar um salve para todos os meus inscritos que pediram anteriormente! Vocês são incríveis! Para também receber um salve meu, já comente aqui abaixo! Bom, meu tropa, basicamente aqui na tela inicial da Roblox, vamos estar pesquisando por esse jogo! Vamos estar entrando nesse daqui! Carregando aqui o minigame, meu tropa, primeiramente vamos estar clicando nesse maisinho no canto inferior da tela! Aqui vocês podem selecionar qualquer desses formatos, que não vai importar muito! Selecione o tom de pele que vocês mais quiserem! E aqui o cabelo no momento, vocês podem estar deixando calvão! Nessa parte aqui da altura, minha tropa, já vamos estar arrastando para o mínimo possível! Cabeça, eu também recomendo vocês estarem reduzindo! E as outras proporções, vocês podem deixar da forma que está! Carregando aqui o nosso avatar, vamos estar clicando no canto superior da tela por catálogo! E vamos estar personalizando o nosso avatar! Terminando aqui a sua skin, agora vocês vão entender como que vamos conseguir o mini avatar de graça! E basicamente, vamos estar clicando por catálogo! E vamos estar pesquisando por isso! E aqui está o mini avatar tão sonhado! E basicamente, vamos estar clicando em cima dele, e vir nesse botãozinho verde! Agora, vamos estar desequipando essa cabeça no canto inferior da tela! Mas para a gente jogar outros jogos, é muito simples! Primeiro, vamos estar vindo no chat da Roblox, e escrever por isso! E automaticamente, a gente é teletransportado para o jogo desejado! Porém, para funcionar, vocês precisam estar dentro desses dois grupos! Mano, e olha só isso! Eu de fato, consegui um mini avatar totalmente de graça no Roblox! E principalmente no Please Donate, eu com certeza vou ganhar muitos mais Roblox! Então já se inscreva no canal e ativa o sininho para sempre receber conteúdos como esse! Mas se você quer aprender como conseguir esse mini avatar no catálogo da sua Roblox, clique nesse vídeo ao lado! Tchau, tchau! Tchau, tchau